Eu me predisponho a dar continuidade a algumas perguntas que eu eventualmente tenham ficado ainda alguma dúvida, não obstante a capacidade dos ministros que se puseram aqui diante de vocês para aclarar e demonstrar transparência tão questionada, é a comprovação de uma frase que o nosso presidente disse logo no início da reunião, qual seja, eu não quero e não tenho direito de intervir na Petrobras, eu não quero e não posso intervir na Petrobras, eu não quero por questões de conceito dele, eu não posso por questões legais e até mesmo questões políticas. A partir desse pressuposto do nosso presidente, complementado pela exposição dos nossos ministros, vocês percebem a clara intenção do nosso presidente de absolutamente não praticar nenhum tipo de ação que possa demonstrar, quer seja a imprensa, quer seja o mercado, qualquer interferência direta na política desencadeada pela Petrobras. Eu tenho alguns assuntos que gostaria de colocar apreciação de vocês e em seguida abro a possibilidade de perguntas. Hoje pela manhã, apenas com confirmação, houve uma disponibilização e foi citado pelos ministros de uma linha de crédito substancial específica para caminhoneiros autônomos de até 30 mil reais para cada um deles, para manutenção de caminhão, compra de pneus e outras ações que estejam dentro do escopo particularmente da manutenção. Adequação e definição do valor do frete por intermédio de um estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Então nós estamos insertando o meio acadêmico ao sistema decisório político do Ministério da Infraestrutura para valorar e para ratificar o posicionamento do governo. Uma recomposição do orçamento do Ministério da Infraestrutura, citada há pouco pelo ministro Guedes, da ordem de 2 bilhões de reais para garantir a conclusão das principais obras que já estão em andamento e a manutenção e recuperação de eixos rodoviários importantes. Então cito como um exemplo muito marcante desta decisão é o término da BR-163. Todo ano nós temos no noticiário produzido por vocês a impossibilidade dos caminhoneiros de transportar a safra do norte do Mato Grosso em direção ao norte para a saída nos portos lá do Maranhão. Então uma decisão política, uma decisão técnica, nós vamos concluir a obra. Hoje pela manhã o ministro Tarcísio até fez uma referência com relação a estrada começou com o general Geisel, a estrada terminará com o capitão Bolsonaro. A criação de postos de parada para os caminhoneiros nas rodovias, nas novas concessões e nas que já foram efetivadas. É uma demanda dos caminhoneiros que o presidente entende ser extremamente importante. Somo essa minha elaboração às palavras do ministro Paulo Guedes. Quando entende que dentre as principais demandas elencadas pelos caminhoneiros, a questão do preço do diesel, ela não está num escopo inicial como das mais importantes. Como das mais importantes, a segurança, essa questão do preço do frete, a segurança da carga, etc., etc. A criação do cartão caminhoneiro já foi colocada. Eu me coloco então à disposição de vocês para tratar particularmente de outros temas, porque claramente me parece que a elaboração de ambos os ministros esclareceu o máximo possível de dúvidas por parte de vocês. Boa noite, porta-voz Carla, era hoje do Valor Econômico. Tudo bem, Carla. Tudo bom. Em relação a essa questão de oferta do governo, o que o governo pode fazer além dos caminhoneiros, hoje foi anunciado isso, mas o governo estava preparado para uma greve, há outras medidas sendo estudadas. E aí, em relação à linha de crédito do BNDES, o próprio ministro disse aqui que uma das questões que trouxe essa crise foi a oferta de crédito para a compra de caminhões, que criou aí uma demanda gigante. Uma das medidas que o governo toma é justamente dar mais crédito para um segmento que tem uma inadimplência alta. não há um temor de estar se repetindo políticas que já se mostraram equivocadas em outras ocasiões? Quem não olha para o passado não vê futuro e não vê presente. naturalmente, o que nós estamos a desenvolver é um estudo continuado a fim de apresentar propostas que estejam em consonância com a política liberal desencadeada pelo nosso presidente e, ao mesmo tempo, não incorra nos erros do passado que possam provocar as crises pelas quais, no passado recente, nós tivemos que enfrentar. Sobre se existem outras alternativas sendo estudadas, assim, o governo teme uma greve, se essa greve existiu, o governo está preparado para ela, tem novas medidas, um plano para... As alternativas estão sendo estudadas, o próprio ministro Paulo Guedes iluminou de alguma forma, não diretamente, essas alternativas e, à medida que elas forem sendo consolidadas e forem sendo decididas, elas serão apresentadas a vocês e, naturalmente, àqueles mais interessados, que são os próprios caminhoneiros. Porta-voz, boa tarde. Ricardo, da La Coleta da Folha de São Paulo. Como vai? Ainda sobre a linha de crédito do BNDES, vai ser crédito subsidiado, os juros que vão ser aplicados, se já há definição disso e se são recursos que vão vir do BNDES ou se existe alguma previsão aí, de diante dessa linha de crédito subsidiada, haver algum aporte do governo para cobrir essa linha de crédito? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Ontem, o nosso presidente do BNDES, o doutor Joaquim Levi, por meio de videoconferência, apresentou essa possibilidade de cooperar com o governo, com a economia, no intuito de dirimir, de mitigar os problemas dos caminhoneiros. Por ocasião, não foi esclarecido quais as técnicas para o desembolso dessa verba, dessa quantia citada de 30 mil reais, de forma que eu fico a te dever, mas peço que enderece a pergunta ao BNDES e se eu já tiver a resposta num prazo que seja o suficiente, eu já passarei para vocês. Porta-voz, boa noite. Cláudio Gonçalves, da TV Record. Tudo bem, Cláudio? Guedes falou que o governo... Só para esclarecer, prazo para proposta da Petrobras, qual proposta? Essa questão do reajuste que está sendo estudado, como é que vai ser? A Petrobras, para responder de forma segmentada, a Petrobras tem total liberdade para decidir o quando e o quanto deverá aplicar de reajuste, ou até não aplicar de reajuste no preço dos combustíveis. Mas com relação a prazo, ele não se falou sobre isso? Não, ainda não. É completamente de responsabilidade da Petrobras essa decisão. Assim, nos apresentou o presidente hoje como conclusão da reunião. Certo. A outra pergunta é com relação ao choque de energia barata que o ministro Paulo Guedes falou de que o Brasil precisa. Nós somos um país, se não me engano, acho que 80% dos produtos são transportados via rodovias. Pensando no futuro, o que o governo está planejando, esse uso de rodovias já ficou obsoleto há muito tempo em muitos países. Como é que o Brasil pensa isso hoje? No início da década de 60, o presidente Juscelino Kubitschek, numa decisão de alavancar a economia dos países, decidiu por atribuir ao transporte rodoviário a prioridade para o transporte, para o enriquecimento da sociedade. De lá para cá, por uma série de questões estruturais, nós abdicamos de outros modais que, historicamente, são mais economicamente viáveis e que poderiam, dentro da conjuntura do nosso país, serem utilizados. O que é que o governo do presidente Bolsonaro vem realizando por meio do Ministério da Infraestrutura? São estudos que, à medida que eles venham a ser consolidados, estabeleçam outras prioridades, reforcem outros modais, como, por exemplo, o modal da ferrovia e mesmo o modal da cabotagem, próximo do litoral ou modal do longo curso, quando nós tenhamos que levar as nossas riquezas para outros continentes, equilibrando a nossa balança de pagamento. De forma que eu diria para você que a intenção do governo do presidente Bolsonaro é estabelecer uma interligação, uma equação que possa permitir que a questão rodoviária seja cada vez mais diminuída do amplo espectro dos modais de transporte e os outros modais venham a ser reforçados de forma que nós equilibremos isso e que tenhamos, também, uma economia no transporte das nossas riquezas. Não, não há prazo. Isso, obviamente, é um estudo que demandará aprofundamento, que demandará planilhas de custo e capacidade para realizá-lo. Mas nós temos bastante confiança na capacidade do Ministério da Infraestrutura, na pessoa do ministro Tarsísio e dos seus técnicos, mas já visto que, em tão pouco tempo, ele já colocou uma série de leilões e concessões na praça, já se autodeterminou para a conclusão de várias rodovias, como eu já citei a BR-163, a própria BR-242 e tantas outras, a concessão da Ferrovia Norte e Sul. Então, nós estamos confiantes que isso dará certo. Aliás, mais do que confiantes, nós temos convicção que dará certo. Porta voz, Gustavo Maia, do Jornal Globo. Tudo bem, Gustavo. Agora, no final, o ministro Paulo Guedes foi perguntado se o presidente ficou satisfeito com as explicações e disse que parece que sim. O presidente fez algum comentário ao fim? Eu sou mais otimista. O presidente está satisfeito com as explicações. E eu queria saber, na verdade, que dúvidas, exatamente, ele externou acerca da política de preços. O senhor acompanha o Raminhão, exatamente o que estava incomodando ele, particularmente? Ele precisava entender qual é a composição dessa política e nós tivemos, por parte do diretor da ANP, uma exposição bastante consolidada, sumária, mas bastante consolidada. Alguns dados foram apresentados pelos nossos ministros, em especial, qual é o percentual que, de fato, é responsabilidade da Petrobras e qual é o percentual que é responsabilidade de outros atores, de outros stakeholders. Muitas vezes nós dizemos que a responsabilidade pelo aumento do preço é da empresa, quando, na verdade, a responsabilidade pertence a outros atores, que eu prefiro não elencá-los aqui, e que, no final, quem é prejudicado é a própria sociedade. Então, a partir deste conceito, de uma exposição bastante sustentada, simples, mas bastante sustentada, o presidente está perfeitamente convencido da maneira como a Petrobras lida com isso. Até porque quem fez a defesa do processo não foi a Petrobras, foi a ANP. Boa noite. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem, Luciana. Deixou-me mudar um pouquinho de assunto, por favor. O presidente hoje publicou no Twitter que defende a necessidade da liberdade de expressão. Ele estava falando da questão do Supremo, daquela censura a um órgão de comunicação. E o que o governo acha desse cenário? É preocupante? O presidente defender a liberdade de expressão não está naturalmente enlaçado, linkado com qualquer fato de momento do passado ou do futuro. É um conceito. A liberdade de expressão é um conceito. É um conceito que tem que ser defendido vigorosamente por aqueles que são democratas e democráticos. Melhor falando, até democráticos. Então, ao colocar no seu Twitter uma defesa da liberdade de expressão, ele está mostrando-se cada vez mais interessado nessa transparência, na responsabilidade que a imprensa há de ter na transformação para a nossa sociedade dos fatos que ocorrem e também na responsabilidade que a imprensa tem de apurar profundamente, com a maior veracidade possível, aquilo que vem a impactar o todo da nossa sociedade. É isso. Não é referente a um ponto específico ou a outro. É conceito geral. Não é o comentário. Se pudéssemos inferir, é o que foi colocado no Twitter. Paz e bem. Tchau. Tchau. Amém.